Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no Trabalho Bilhar, o canal da Sinuquinha. É isso aí galera, o grande confronto lá de Estância Velha, Rio Grande do Sul. Jarbas, o Gordinho do Sul, versus o ET, Baianinho de Mauá. Vamos lá para a nossa primeira etapa dessa grande camada de vídeos aí desse confronto. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like bacana para dar aquela força para o nosso trabalho. É isso aí, bom vídeo para vocês. É no Trabalho Bilhar, o canal da Sinuquinha. Gente, não tem Bahia-Dixta! Vamos lá! Vamos lá! Não, Martinho, que você tá pedindo pra seus inimigos aqui! Boa! 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 Vai, vai trabalhar mês inteiro, vai ganhar 2 mil no mês, vai ganhar 1 mil no jogo. Vai trabalhar fazendo cobrança na rua, vai ganhar 2 mil no mês, vai ganhar 1 mil no ar. Vai trabalhar, vai ganhar 1 mil no mês, vai ganhar 1 mil no mês. Vai trabalhar, vai ganhar 1 mil no mês. Vai trabalhar, vai ganhar 1 mil no mês. Eu que arranjo é juiz, ele de um lado é do outro, é só banderinha, é só banderinha. Arrumar um banquinho, um banquinho é com banderinha. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 E não, 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 não. E 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 não, não. E não, não. E não, não, não. E não, não. E não, não.